Uma pequena meditação, hoje que é sábado santo, dia da soledade e das dores de Nossa Senhora. Depois de todos esses textos meditados que rezamos e principalmente desse filme também, não dá pra gente ficar indiferente à dor e ao sofrimento de Nossa Senhora. E como eu não pretendo esticar muito a minha meditação, porque eu percebo assim que nós estamos num tempo em que muitas palavras, hoje em dia, não comovem mais o coração do povo católico, do povo em geral. Então, palestras grandes, meditações longas, hoje em dia isso não comove mais. Então eu já vou diretamente na veia, já vou aplicar o remédio já na veia. O que é que Nossa Senhora nessa Semana Santa e nesse filme também, pede a cada um de nós? O amor. O problema continua sendo o amor. É a falta de amor dos seus filhos para com ela, que continua fazendo com que ela seja ainda hoje a mãe dolorosa. Passaram-se dois mil anos, mas Nossa Senhora continua sendo a mãe dolorosa pela falta de amor dos seus filhos. O problema continua sendo o amor. Há dois mil anos atrás, os homens não deram amor a Jesus, não deram amor a ela, passaram-se vinte séculos, dois mil anos, e ainda hoje os seres humanos continuam não dando amor nem a ela, nem ao seu filho. O amor continua sendo o problema. E o que Nossa Senhora nos pede nessa Semana Santa, o amor, o amor verdadeiro. É isso que ela está procurando. Todas as orações e meditações da Semana Santa, servem para uma única coisa. Para nós vermos o quanto Jesus e ela sofreram por nós, e o quanto nós temos sido de coração duro para com ela e para com o seu filho, e não temos dado amor a eles. E como é que eu sei quando eu dou, quando eu tenho amor verdadeiro por Nossa Senhora e quando não tenho? É muito simples. Adão e Eva, lá no paraíso, foram testados no amor. Deus disse a eles, né? Não podem comer de todos os frutos do jardim, menos da árvore que está no meio. O dia que comerdes desse fruto, morrereis. Em outras palavras, o que Deus disse a Adão e Eva? Se me amais, acreditareis em mim, me obedecereis e não comereis do fruto dessa árvore. Deus queria ver até que ponto Adão e Eva amavam a ele. Aí o demônio, né? Foi lá, tentou Eva e disse a Eva, não. Imaginem, se vocês comerem desse fruto, vocês não vão morrer. Pelo contrário, os olhos de vocês vão se abrir, vocês vão conhecer, vão ter a ciência do bem e do mal, vocês vão se tornar como Deus. Entendeu? Agora, se você prefere obedecer pelo resto da sua vida, problema seu. Aí então Eva amou-se mais a si mesma que a Deus, acreditou no demônio, comeu o fruto da árvore e ainda deu ao seu marido. Adão, quando viu a Eva ali oferecendo para ele o fruto, ele se lembrou do que Deus tinha dito a ele. Mas aí ele olhou para sua mulher, amou mais a sua mulher do que a Deus e fez a vontade dela, desprezando a de Deus. Comeu o fruto, na mesma hora os dois, perderam a graça santificante, perderam a imortalidade, perderam a imunidade e a dor, perderam a imaculada conceição que eles também tinham, perderam enfim tudo que Deus havia lhes dado. Inclusive, transmitindo esta perda para todos os seus descendentes. Deus então, castigou todo mundo, o demônio porque enganou Eva, Eva porque amou-se mais a si mesma do que a Deus, ao ponto de desobedecer a Deus. E Adão porque amou mais a sua mulher do que a Deus, ao ponto de fazer o que ela lhe pedia do que o que Deus tinha lhe mandado. Então, Adão e Eva, o fracasso deles, a falha deles, foi no amor, porque quando uma pessoa ama a Deus de verdade, ela resiste a todas as tentações por amor a Deus. Ela luta para resistir a qualquer tentação, para qualquer pecado, por amor a Deus. O amor faz com que a pessoa obedeça, se mantenha fiel a Deus e diga não a toda outra tentação. Isso significa o que? Que toda vez que uma pessoa cai em pecado, na verdade é porque ela está amando-se a si mesma mais do que a Deus. Por isso ela despreza o amor de Deus e aceita a tentação, aceita o pecado, cai no pecado. Então todo pecado, no fundo, no fundo, é um pecado de egoísmo, de ingratidão a Deus e de desprezo ao amor de Deus. Você se ama mais do que a Deus, por isso você prefere a sua vontade do que o amor de Deus. E o que Nossa Senhora vem procurar em nós? O verdadeiro amor. Então como que eu sei quando eu tenho verdadeiro amor por Deus e por ela? Muito simples. É só você olhar para Adão e Eve e para você e ver se você faz a mesma coisa que eles ou não. Quando se apresenta a você uma decisão que você tem que tomar entre Deus ou entre o mundo. Entre a vontade de Deus ou a sua vontade. Por exemplo, quando aparece para você uma tentação para você largar a oração e voltar ao mundo. Se você prefere a sua vontade de voltar ao mundo, de estar lá no meio das pessoas mundanas, ao invés de permanecer com Deus e com Nossa Senhora no caminho da graça e da oração. Claro está que você ainda não ama a Deus e com Nossa Senhora o suficiente. Porque se você amasse a eles de verdade, você diria não ao mundo e a qualquer tentação que venha dele para ficar com Deus e com Nossa Senhora. E até nas coisas pequenas. Por exemplo, entre o que a sua mulher quer e entre o que Nossa Senhora quer. Se você sempre prefere a vontade da sua mulher e não a de Nossa Senhora, claro é que você ama ela mais que Nossa Senhora. E vice-versa também, né? Se o seu marido quer te levar para o mundo e você atende mais a ele do que a Nossa Senhora, claro está que você ama mais a ele que Nossa Senhora. Se os seus pais te dizem não, você não vai seguir esse caminho de oração, de conversão de Nossa Senhora não. Você vai curtir a sua vida porque você é jovem, você tem que aproveitar em outras palavras, né? Você tem que procurar homem, você tem que procurar mulher. E Nossa Senhora te diz o contrário. Meu filho, minha filha, renuncie às coisas mundanas, renuncie ao mundo, renuncie ao pecado, caminhe na graça de Deus, caminhe na estrada da oração. Se você prefere o que os seus pais dizem do que o que Nossa Senhora te diz, claro está que você ainda ama os seus pais mais que a Deus, mais que a Nossa Senhora. E a mesma coisa quando um filho diz para a mãe e para o pai, porque eu já conheci casos que os pais chegaram na mãe, ou melhor, que os filhos chegaram na mãe e disseram assim para a mãe, não, você não vai seguir esse caminho de oração, se você seguir, eu saio de casa. E a mãe, por fraqueza e por amar mais o filho que a Deus que a Nossa Senhora, cedeu. Vocês entendem? Nas pequenas coisas você vê, se você ama verdadeiramente a Deus e a Nossa Senhora mais que a tudo, mais que a você, ou se você ama você e as criaturas mais do que a Deus. Quantas vezes, depois que uma pessoa se converte, a primeira coisa que o demônio faz é colocar a família contra ela. Depois, mandar os amigos para virem tentá-la. Ah, vem com a gente. Ah, mas não tem nada de mal você ir numa festa, você beber um pouco, né? Não tem nada de mal você ficar lá curtindo um pouco com a gente. Não tem nada de mais. Entendeu? E você lembra de Nossa Senhora dizendo para você, não vá. É o demônio querendo te enganar. Fique comigo no caminho da graça, no caminho da santidade, meu filho, minha filha. Né? Se você atende mais aos seus amigos do que a Nossa Senhora, sinal é de que você os ama mais do que a ela. E quando um jovem ou uma jovem, então, se decide, né, pela vida religiosa, pela vida consagrada, a primeira coisa que o demônio faz é colocar um monte de mulher e um monte de homem querendo namorar com ele para tirar do caminho da vocação. Aí a pessoa é provada no seu amor a Deus. Se ela diz não àquela tentação, não ao que aquela pessoa lhe propõe e fica fiel a Deus e a Nossa Senhora, sinal é de que ela ama a Deus e a Nossa Senhora mais que ela mesma. Se ela atende ao que a tentação diz, prova é de que o amor dela ainda é muito fraco, é muito pequeno e que ela ama mais a sua carne que a Deus, que a Nossa Senhora. Simples assim. Entenderam? Simples assim. E o que Nossa Senhora vem procurar em nós? O amor verdadeiro. Por quê? Porque ela já está exausta do amor de aparência, da devoção de aparência, daquela fé das pessoas que rezam terço, rezam rosarinho, entendeu? Mas na hora de tomar decisões por Nossa Senhora, desprezando a sua opinião, desprezando a sua vontade e desprezando até a opinião dos outros à sua volta, a pessoa não consegue, ela não consegue preferir Nossa Senhora. Então eu pergunto, o que adianta esses rosários todos que ela reza? Nada. Porque a alma não está progredindo no amor. Ela está secando a boca dela de tanto rezar terço, mas na hora que ela tem que se decidir por Nossa Senhora e escolher Nossa Senhora, mortificando a sua vontade, desprezando a sua vontade, ela não consegue fazer isso. Então isso significa o quê? É uma oração que não está levando a nada, porque a oração que não leva ao amor verdadeiro, é que nem um canhão que você está no alto mar no navio e você dá tiro para todos os lados. As balas, as bombas caem todas no mar, mas o alvo você não acerta, porque o alvo da oração, qual que é? Amar a Deus e a Nossa Senhora mais do que a si mesmo. Quando a oração não nos leva a isso, sinal é de que a nossa oração está errada. Você pode rezar mil terços, mas se depois na hora que tem que escolher entre fazer sua vontade e a vontade de Nossa Senhora, você faz a sua e não faz a dela, sinal claro é que a sua oração está toda errada e não está levando você ao amor. Você está rezando por rezar, mas a oração não está fazendo você amar Nossa Senhora, não está criando em você o amor verdadeiro. E se a oração não cria em nós esse amor verdadeiro, essa oração, ela está sendo vã, não vou dizer que é totalmente vã, mas ela está sendo na sua maior parte inútil, porque não está levando a gente a dilatar o coração para amar mais Nossa Senhora, para amar mais a Deus. E hoje no único dia em que Nossa Senhora ficou sem o seu filho, em que ela precisava de tanto amor, de tanto carinho das pessoas à volta dela, e ela teve só de João, das Marias ali, mas os apóstolos, a maioria de todos que a conheceram, que conheceram Jesus, que o seguiram, todos os abandonaram, vocês vejam, ela ficou com poucos, só com João, Maria, Madalena, uma ou outra das pias mulheres, só. E ainda hoje, continua acontecendo o mesmo com Nossa Senhora. Ela muitas vezes está rodeada de multidões nos santuários dela, não quero dizer que todo mundo que vai nos santuários de Nossa Senhora, não tem amor por Nossa Senhora, porque tem muita gente que vai e que tem o verdadeiro amor por Nossa Senhora, é verdade, eu sei disso, né? Mas o que a gente mais vê? 12 milhões de pessoas em Aparecida por ano, 20 milhões em Guadalupe, no México, mais 8, 9 milhões em Lourdes, tá, 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 né? Aqui também, tanta gente vem, mas o que a gente vê? Na hora em que Nossa Senhora mais precisa de compreensão, de carinho, de amor, de consolo, de apoio, de calor do nosso coração, de carinho, Ela não tem, quando ela pede pra gente, renunciar alguma coisa por amor a dela, por amor a ela, por amor dela, né? Muitos não renunciam, muitos não tem vontade, né? Nem de prestar atenção na oração, né? Não tem vontade nem de prestar atenção no cenáculo, nos filmes, né? Eu reparava aqui durante o cenáculo, que muitos assim, estavam andando lá pra fora, assim, pegando água da fonte na hora da oração, Água da fonte é pra pegar antes ou depois da oração, agora é hora de quê? De ficar aqui consolando Nossa Senhora, com o nosso carinho, com o nosso amor, agora não é hora disso, entendeu? Na hora do filme, teve gente que saiu pra fora, tipo assim, ah, isso aí eu já vi, isso aí não, isso aí não me interessa. Meu Deus, são as lágrimas de Nossa Senhora nesse filme. Como é que eu posso pensar assim, ah, eu já vi essas lágrimas, não me interessa mais ver essas lágrimas. Tô cansado de ver essas lágrimas. Isso é uma falta de amor? É uma falta de carinho com Nossa Senhora? É nas pequenas coisas que você vê também quem tem carinho com Nossa Senhora e quem não tem. Porque o amor é atencioso, o amor é delicado, o amor ele é cuidadoso em reparar, em perceber, nos mínimos detalhes, né? Quando o ser amado está sofrendo, quando o ser amado precisa de carinho, precisa de amor. Mas o que acontece com a humanidade de hoje? A humanidade de hoje está tão dura de coração, por falta de amor, por não criar também o verdadeiro amor no coração, que Nossa Senhora pode chorar mil vezes na frente das pessoas, que isso não comove mais as pessoas. Isso não comove mais, né? Recentemente, Nossa Senhora chorou num país lá da Ásia, deixa eu ver se eu lembro qual que é o nome do país, mas não era a Tailândia não, ah, eu não vou lembrar agora, minha memória está muito ruim, mas ela chorou numa imagem da Virgem de Lourdes, de uma senhora, que todos os dias, à noite, rezava o terço, por volta de onze horas à noite, assim, e ela tinha uma imagem de Lourdes que nunca aconteceu nada com ela, uma imagem normal. Ela estava rezando o terço e, de repente, ela começou a sentir que tinha uma presença perto dela, como se alguém estivesse querendo dizer alguma coisa, mas ela não sabia o quê. De repente, a imagem dela, de Nossa Senhora, começou a chorar sangue, né? Chorou tanto sangue, assim, que desceu até os pés, assim, e manchou toda a imagem de sangue. Aquilo lá saiu em alguns jornais lá do país dela, saiu na internet também, tanto que eu li, né? Mas o que que aconteceu? Passou, assim, uns dois, três dias, todo mundo esqueceu aquilo, a igreja também falou que não queria saber daquilo, fosse verdade ou fosse mentira, ela não queria saber. E fez-se silêncio, de novo. O ser humano está tão duro de coração, que essas coisas, né? Não comovem mais o coração das pessoas. Ontem, até quando terminou tudo, o Marcos de Paula me disse assim, Nossa, que coisa mais estranha. Teve gente que não foi acompanhando Nossa Senhora e Jesus na procissão. Ficaram por aqui, até a procissão voltar e não acompanharam. Garanto que se fosse o corpo de um parente deles, iam acompanhar o caixão direitinho, chorando pelo parente que tinha morrido. Mas como é Jesus, né? Aí muitos não vão. Falei assim, pois é. Você pensa que procissão do enterro, hoje em dia, comove o coração de alguém? Já era o tempo que se comovia o coração de alguém. Nossa Senhora sofrendo, chorando, acompanhando seu filho morto. Você pensa que isso aí comove o coração de alguém hoje em dia? Isso não comove mais ninguém. Principalmente o povo católico. Por isso que eles olham assim para a Nossa Senhora das Dores, para Jesus assim morto, assim. Ah, não é meu marido, não é meu pai, não é minha mãe, não é meu filho. O que eu tenho a ver com isso? Uma dureza de coração total, uma frieza, uma insensibilidade total com Nossa Senhora e com Nosso Senhor. As pessoas não são capazes mais de chorar por eles. Tanto que, né, é muito célebre, né, aquele exemplo dos santos, né, quando Santo Afonso sempre diz que quando uma pessoa perde uma casa, chora, é ou não é? Quando vai uma enchente na casa dela, ela não chora? Se a casa dela pega fogo, ela chora, né, se ela perde um carro, ela chora, se ela perde um filho, ela chora, se ela perde um marido, que às vezes até, ela nem tem certeza se traiu ela ou não, ela chora, né, mas quando perde Jesus e perde Nossa Senhora, ninguém chora. Quando você perde a graça de Deus, ninguém chora. Isso só mostra o quê? Que nós nos tornamos igual ou pior aos animais, que só conseguimos amar as coisas materiais, mas Jesus e Nossa Senhora, por eles, a gente não tem amor, não tem carinho no coração. E hoje, no dia da solidão de Nossa Senhora, o que mais faz Nossa Senhora sofrer é justamente o fato de que ela olha para os seus filhos, ela procura amor e carinho nos seus filhos e o que é que ela encontra? Blocos de gelo no coração, só isso. É por isso que ela continua sendo a mãe abandonada, a mãe sozinha, a mãe que tem que beber o cálice da dor e do sofrimento sozinha, porque ela não tem, né, nenhum filho com quem contar, para ajudá-la na sua dor, para ajudá-la no seu sofrimento. Quando eu vejo esse filme das lacrimações, que eu fiz, duas coisas me vêm ao coração, dois sentimentos. Primeiro, uma grande revolta e indignação, pelo modo como a igreja trata as dores e as lágrimas de Nossa Senhora, né? Como aquele bispo ali tratou, graças a Deus, o Jaquita não, o Jaquita era muito santo, era muito bom, acredito que está no céu, né? Em segundo lugar, o que mais me dói no coração é ver que Nossa Senhora já chorou tudo isso, já falou tudo isso e pouco e nada adiantou. Não porque suas lágrimas não tenham poder, mas porque o nosso coração já chegou a um grau de dureza tal, um grau de insensibilidade, de frieza tal, que ainda que Nossa Senhora aparecesse chorando na frente de cada um, né? Parece que já não adianta mais. Aliás, não faz muito tempo, num dia em que eu estava assim, muito cansado, porque se tem uma coisa que me cansa muito, é quando assim eu vejo pessoas à minha volta, que já ouviram Nossa Senhora falar tanta coisa, tanta mensagem de Nossa Senhora, tanto sinal, tanta confirmação que é ela, essas pessoas fazerem coisas assim, entendeu? Absurdas, entendeu? Que me chocam. Erros, entendeu? Que me chocam, entendeu? Porque eu vejo assim que a pessoa não é nada daquilo que ela demonstra pra mim, certo? Os atos dela não tem nada a ver com o que a boca dela está rezando. Ela reza a Rosara do meu lado, mas ela é fria, ela é insensível, ela não tem amor por Nossa Senhora, ela não faz as coisas com amor, por trás, pelas costas, ela faz coisa errada, né? Depois eu descubro, isso me causa um cansaço e um desânimo mortal. Porque eu penso, se essa pessoa, né, que eu vejo perto de mim faz isso, que dirá então o resto do mundo que não conhece Nossa Senhora. Então não adianta mesmo lutar, não adianta nada que eu faça. Então isso me joga na cama, me deixa doente, me prostra, entendeu? Me prostra mesmo. Aliás, a última doença que eu tive também foi muito por causa disso. E aí um dia que eu estava muito assim, né, desanimado, Nossa Senhora veio e eu falei pra Nossa Senhora, minha mãe, olha, minhas palavras não adiantam nada, porque mais que eu já gravei rosário, já fiz filme, já fiz hora de oração, dei palestra, fiz milhares de cenáculos, faço programa de rádio, faço programa na TV, na internet, pro mundo inteiro ver, não adianta, olha o que essas pessoas fazem. Parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, eu não aguento mais isso. Então a senhora quer fazer uma coisa boa, pra senhora mesmo, pra senhora não sofrer mais, aparece pra cada uma das pessoas, pra cada um dos seus filhos, chora na frente deles, que aí todos eles vão ver, entendeu? Vão ver a sua dor, elas vão ter que acreditar, porque elas estão vendo a senhora, né? E aí não vai precisar mais esse sofrimento se arrastar por mais anos, porque eu não aguento mais, a minha palavra não é suficiente, não chega, não adianta. Eu falo, amanhã eles estão fazendo as mesmas coisas erradas e não muda. Eu não estou vendo melhora no amor, não estou vendo progresso, crescimento no amor. Entendeu? Então por que a senhora mesmo não aparece pra eles, chora na frente deles, mostra o inferno pra eles, uma vez só que seja, que nem a senhora mostrou pra mim, funcionou tanto comigo, tenho certeza que vai funcionar com eles também, porque o que falta no povo é isso, é ver o inferno. A hora que eles virem o inferno uma só vez na vida, nunca mais voltam pro pecado, tenho certeza, seja por medo ou por fé, nem, não sei, mas não vão pecar mais. Então por que a senhora não mostra pra eles o inferno uma vez? Mostra pra cada um deles, o inferno que os espera, chora na frente deles, que aí eles vão acreditar na senhora de uma vez, e esse sofrimento, esse tormento vai acabar de uma vez. desses seus filhos que não querem se converter, que não tem amor pela senhora, que não fazem nada por amor, que eu não aguento mais. Eu não aguento mais falar, falar, falar e não ver resultado. Entendeu? Eu estou exausto de falar e não ser ouvido. Aí o que Nossa Senhora disse pra mim? Meu filho, eu sei que a sua cruz é muito pesada, mas justamente o que Deus te pede é esse martírio seu. O martírio de me ver, amar tanto os meus filhos e não ser amada. De falar tanto e não ser ouvida. De chorar e não ser obedecida. Esse é o seu martírio. É isso que te causa a maioria dos seus problemas de saúde. O martírio do amor. Só que esse seu martírio vai continuar ainda por algum tempo. porque esse mundo chegou a um grau de dureza tal de coração que ainda que eu aparecesse a cada um deles chorando na frente deles, muitos deles, um dia depois de me verem, voltariam aos mesmos pecados e a mesma vida de sempre. Ela disse, não é a visão de mim que vai produzir o amor em quem não é capaz de me amar pela fé. Eu quero que os meus filhos me amem pela fé. Acreditando em mim, sem me verem e acreditando na sua palavra, sem me verem dando as minhas palavras a você. É assim que Deus quer que os meus filhos me amem pela fé. Porque só assim eles terão o merecimento da fé e receberão o prêmio da vida eterna. Se me vissem não teriam prêmio, não teriam merecimento. E ainda que me vissem não é garantido que me amariam. Porque no passado já houveram almas até que me viram e no entanto não me amaram. e até se perderam. Então o seu martírio de amor deverá ainda continuar. E eu perguntei minha mãe por vós eu estou disposto a sofrer isso por toda a eternidade. Né? Mas sinceramente né? É... me dói muito o coração acaba comigo ver a senhora sofrendo tanto e eu não consigo remediar essa situação. porque colocar um revólver na cabeça de cada um e dizer ame Nossa Senhora reze faça tudo que Nossa Senhora manda. Isso eu não posso fazer. E também não seria uma obediência por amor seria por medo de tomar um tiro. agora eu também ver as pessoas fazendo isso entendeu? Isso me aflige porque eu não sei mais o que fazer para fazer a pessoa entender. Reze com o coração abra seu coração não se distraia na oração se concentre na oração obedeça tudo que Nossa Senhora diz faça os cenáculos faça os grupos de oração seque as lágrimas dela obedeça as mensagens dela não faça mais isso não faça mais aquilo ande né? no amor de Deus no amor de Nossa Senhora eu não sei mais o que fazer para as pessoas entenderem a verdade não sei né? Se afastem também de padres né? que são apóstatas que pregam os erros que Nossa Senhora tanto fala o padre Gobi dentro da igreja se afastem fiquem com Nossa Senhora senão vocês vão ser contaminados pelos erros deles também não sei mais o que fazer para fazer as pessoas entenderem não sei não sei o que fazer para as pessoas entenderem o quanto a chama de amor de Nossa Senhora é bela é maravilhosa é doce vale a pena tê-la no coração não sei mais aí Nossa Senhora me diz assim meu filho não desanime porque as suas orações unidas ao seu martírio de amor um dia produzirão com o meu amor com a minha chama de amor o milagre da abertura dos olhos e dos corações então eles verão a verdade eles verão a grandeza do meu amor de mãe e então me dirão sim e quando isto acontecer será o triunfo do meu coração imaculado no mundo preparado por tantos sofrimentos e lágrimas suas e minhas então o que Nossa Senhora quer de nós hoje nesse dia é o amor o problema continua sendo o amor e se a gente passa a Semana Santa mas não abre o coração ao amor de Nossa Senhora não morre para si mesmo de verdade na Sexta-feira Santa e não ressurge com Cristo no Domingo da Ressurreição como uma nova pessoa uma nova criatura desejosa né de amá-los de amar Nossa Mãe mais que a si mesmo então a Semana Santa para nós não adiantou a Páscoa não aconteceu porque a Páscoa é isso é morrer para o homem velho que há em nós para no Domingo de Páscoa a gente ressurgir como novo homem nova criatura renascida no amor de Deus no amor de Nossa Senhora para amá-los se isso for feito verdadeiramente a Páscoa aconteceu em nós então as coisas antigas o homem velho não existe mais o passado não existe mais e só o que existe é o hoje é o presente é o que você quer ser de hoje em diante para Deus e para Nossa Senhora então eu termino essa meditação que Nossa Senhora foi além da conta né dizendo justamente isso que o que Nossa Senhora da Soledade pede para nós hoje olhando no fundo do nosso coração é só uma coisa o amor criar o amor em nós verdadeiro por ela verdadeiro por Jesus é isso o que ela quer ver em nós é isso que ela procura em nós o amor o carinho o amor filial do filho pela mãe aquele amor que não é interesseiro aquele amor que não é superficial aquele amor que não é medíocre aquele amor que não é regulado medido aquele amor que não é frio né insensível mas um amor profundo um amor ardente um amor constante um amor desinteressado um amor que não busca seus interesses e nem se comprazerem em alguma coisa mas o amor que busca unicamente doar-se doar-se para essa mãe cada vez mais até que verdadeiramente a nossa vida se consuma por amor a ela em outras palavras sermos uma vela que se consome até o fim para dar luz e calor calor de amor a nossa mãe santíssima dar a ela a luz do nosso amor e do nosso carinho que as meditações desse sábado santo e também desse filme possam nos ajudar a criar o verdadeiro amor para com ela né me dói muito quando nossa senhora fala nesses filmes aí que ela que ela que ela fala e não é ouvida ela chora né e não é acreditada que ela luta para salvar todos os seus filhos ama todos os seus filhos e não é amada o amor não é amado e não é amado porque nós infelizmente ainda hoje somos duros de coração e estamos muito longe desse amor não porque Deus e Nossa Senhora não tenham feito de tudo para levar a gente até esse amor mas é que quando a gente olha esse amor e olha a nossa vontade olha o mundo olha a nossa carne infelizmente a gente ainda prefere a nossa carne o mundo a nossa vontade e despreze esse grande amor então vamos pedir hoje a nossa mãe que ela nos dê a sua chama de amor para que verdadeiramente de hoje em diante criemos o verdadeiro amor no nosso coração e quando ela vier buscar amor no nosso coração ela encontra um coração cheio de amor cheio de carinho e cheio de calor para dar e oferecer a ela aCP a a a a a a a Amém.